Nesse módulo 3 a gente vai trabalhar o iluminismo, que é basicamente o condensamento de uma série de revoluções do pensamento, desde o século 14 com o renascimento italiano. O renascimento italiano foi a primeira manifestação cultural, artística e intelectual que estava colocando em xeque os antigos valores da Idade Média. Então, a Revolução Iluminista, nós podemos considerar que é uma revolução do pensamento. E essas revoluções não vieram sozinhas. Quando a gente olha a história, nós vemos claramente um encadeamento de revoluções, que se inicia, como eu disse, lá no século 14, né? Deixa eu só deixar até registrado aqui. Olha, no século 14, com o renascimento italiano, né? Ó, renascimento italiano. Aí nós temos uma coisa interessante aqui com relação a essa primeira revolução do pensamento, que foi o renascimento italiano, aí na transição da Idade Média para a Idade Moderna, não é? Bom, o conceito de renascimento, ele pressupõe que está renascendo alguma coisa, não é? Bom, gente, a ideia é o seguinte. O que eles estavam tentando resgatar, tá? Então, o renascimento italiano era um resgate, tá? dos valores e visões de mundo dos antigos gregos e romanos, tá, gente? Antigos gregos e romanos. Bom, para a gente entender que resgate era esse, a gente precisa fazer, voltar lá no tempo dos antigos gregos e romanos e ver como eles viam a vida, né? Então, qual que era a visão de mundo deles. Para os gregos e romanos, o mundo era racional, tá, gente? Olha que interessante, né? Nós tínhamos um período da história, antes da Idade Média, onde o pensamento era racional. A busca por conhecimento se baseava na razão e não na fé, tá, gente? Quando o Império Romano do Ocidente, isso tem uma data, foi ter uma data limite, né? Em 476, ele foi destruído por conta das invasões bárbaras, né? Que durou aí, basicamente, quase 500 anos de sucessivas invasões, tá? Então, o Império Romano, ele foi ruindo aos poucos. Bom, tem gente que imagina que em 476, por um passe de mágico, o Império deixou de existir. Isso não acontece em história, tá, gente? É que os historiadores precisam de uma data de referência. E essa data é 476, tá, gente? Mas o processo de desmoronamento do Império Romano, por conta da invasão, né? Da invasão dos povos bárbaros, isso durou quase meio milênio, né? Então, com a queda do Império Romano do Ocidente, isso foi em 476, né? Essa data simbólica, começou a Idade Média e, logo no início, né? Nas primeiras décadas, nos primeiros séculos da Idade Média, implantou-se uma ordem de pensamento, né? Em toda a Europa, que era baseada na fé, exclusivamente na fé. Então, a ciência que se produzia, inclusive, ela era baseada na fé, né? Então, você tinha uma ciência que tinha uma influência religiosa enorme. Na filosofia, então, nós tínhamos a filosofia escolástica, tá, gente? Ela deu esse nome aqui porque ela era desenvolvida dentro de monastérios e instituições religiosas, que eram as únicas escolas que existiam durante a Idade Média. Então, até a filosofia tinha uma forte influência da religião, né? Então, nós tínhamos uma ordem de mundo, uma visão de mundo baseada na fé, tá? Na fé. Bom, e nós tínhamos os gregos e os romanos antigos, que tinham uma visão de mundo baseada no racionalismo, na razão, na razão pura. A ideia é que 2 mais 2 é 4 e tal. E isso começou desde lá os filósofos pré-socráticos, né? Passando pelos sofistas, que eles vinham buscando as explicações para os fenômenos da natureza e do mundo de forma geral, através da razão. Na Idade Média, isso houve um recuo. Tem gente que entende como um retrocesso, né? Claro, você tem uma coisa sobrenatural e passa a raciocinar sobre o mundo de forma racional. Falou, sobrenatural não existe, né? Não existe essa ideia de alguma coisa fora da matéria, tá? E isso, né? Perdurou essa ideia de tudo ser pensado através da fé. Perdurou quase que os mil anos da Idade Média. E aí, no século XIV, houve a primeira reação coletiva, tá? É claro que isso foi entre os intelectuais, né? Sempre acontece dessa forma. Eles começaram a falar, gente, isso tá errado, né? Esse pensamento religioso, né? Baseado em explicar o mundo através da religião, não contribui para a evolução humana, né? Então, eles estavam resgatando os valores e a visão de mundo dos antigos gregos e romanos. É a Idade Clássica. Então, esse era o renascer, tá, gente? O renascer da razão. Então, nós podemos dizer que, ao longo de toda a Idade Média, nós tínhamos um paradigma, uma ordem relacionada aqui ao teocentrismo, tá, gente? Bom, o teocentrismo, você tem Deus como referência, tá? Referência para se pensar o mundo, né? Deus como referência que é para tudo. Então, é mais ou menos como você pode dizer, a fé como referência para tudo, tá? Então, nós podemos dizer que, com o renascimento italiano, houve uma transposição, né? Houve uma mudança desse pensamento do teocentrismo para o antropocentrismo, tá, gente? O antropocentrismo, você tem o homem, né, como referência, né? Referência para se pensar o mundo, tá? Aqui. Então, é, ó, o homem como referência para se pensar o mundo. Isso começou com o renascimento italiano. Tá, então? Podemos dizer também que houve, então, um deslocamento da fé, ó, da fé para a razão. Bom, e essa série de revoluções do pensamento durante toda a Idade Média, ela, ou desculpa, durante toda a Idade Moderna, né, ela culminou com o Iluminismo, e junto com o Iluminismo, isso aconteceu quase que simultaneamente, a Revolução Americana, né, a maior experiência democrática da história humana, né, que é, que é, gostemos ou não dos norte-americanos, não tem como negar que se houve alguma coisa próxima de democracia, essa foi a experiência norte-americana, tá? Então, olha, nós tivemos paralelo aqui ao movimento iluminista, a Revolução Americana, em 1776, né, ó, a Revolução Americana, 1776. Gente, a Revolução Americana é o processo de independência, tá? Só que foi, o processo de independência foi tão significante, né, o que se produziu nesse processo de independência, que acabou se transformando numa revolução de pensamento também, tá, gente? E aí, culminando aí, se enfechou com chave de ouro com a Revolução Francesa, a Revolução empreendida pela burguesia, né, a Francesa, em 1789. Gente, só pra ter uma ideia, como que esses pensadores, né, queriam esse deslocamento da fé pra razão, quer dizer, a Revolução Francesa, ela objetivava, né, destituir, ó, destituir do poder, é, destituir do poder a, as, as, a, o alto clero, tá, ó, alto clero e a nobreza, tá, gente? Por quê? Porque o alto clero e a nobreza eram classes privilegiadas, primeiro, não trabalhavam, não produziam riquezas. Segundo, eram sustentadas pelos cofres públicos, né, eram sustentadas pelo rei. Bom, mas o dinheiro do rei é dinheiro suado do imposto, né, que era pago pela classe da burguesia e do povão em geral, tá, gente? Então, a burguesia, inclusive, responsável lá pela primeira revolução do pensamento, que foi o Renascimento Italiano, ela buscava desesperadamente, né, é, acabar com a antiga ordem, acabar com o antigo regime. Bom, e aí nós temos aqui, na Revolução Francesa, e ela começou de forma extremamente radical, por isso que não deu certo, é porque na Revolução Francesa, nós tivemos duas correntes poderosíssimas, tá, gente? Uma é a de esquerda, que era o Jacobinos, né, liderado pelo Maximilien Robespierre, e uma de direita comandada por Napoleão Bonaparte. Essa de direita era mais conservadora e a de esquerda era mais radical. Bom, essa ideia de direita e esquerda, inclusive, nasce na Revolução Francesa, vocês sabiam disso, não é? Quando que se pensou pela primeira vez essa ideia de direita e esquerda? É claro que o pessoal da Revolução Francesa, eles não falavam, eu sou de esquerda, eu sou de direita, tá? Então, é claro que o pessoal da Revolução Francesa não entendia nesses termos. Nós, aqui, no século XXI, que estamos saturados, né, dessa ideia de direita e esquerda, a gente sabe que isso começou a ser engendrado na Revolução Francesa, tá, gente? Então, você tinha ali os radicais jacobinos, tá? É, sem dúvida. Ó, você tinha na Revolução Francesa os radicais jacobinos, tá? Comandado por William Robespierre, e os radicais jacobinos queriam, literalmente, devido à radicalidade do movimento, literalmente, ó, queriam, literalmente, destruir o alto clere e a nobreza. Tanto que uma das frases mais célebres, né, do Maximilian Robespierre, é uma, assim, olha só, gente, eu arrepio quando eu vejo essa frase. Ele fala assim, ó, a Revolução Francesa só se concretizará quando o último nobre for enforcado com as tripas do último padre. Então, olha o pensamento que é, e realmente, a guilhotina saiu ceifando a cabeça da maioria do pessoal do alto clere e da nobreza. O primeiro a perder a cabeça foi o rei Luís XIV, o rei Sol, né, ele e a família dele inteira, tá, gente? E o pessoal do alto clere, a guilhotina não parava em Paris, era mais ou menos sem decapitações por dia nas cidades de Paris, né? é de fazer inveja pro Walking Dead. Aliás, se tornou na principal atração, o povo adora isso, né? É que o francês lá não tinha cinema, né, não tinha filme de terror pra assistir, o cinema foi inventado um pouco depois, então eles assistiam isso. Eles iam pra praça curtir todo aquele festival de horrores, né? Então, o pensamento jacobino radical aqui, ele queria literalmente a destruição das duas classes sociais. Mas, gente, era falta de raciocínio, tá? Não tem como você manter aquela estrutura funcionando, principalmente economicamente, sem o alto clero e sem a nobreza. Eles precisavam, sim, do alto clero e da nobreza e quem entendia isso eram os moderados, tá? Moderados girondinos, tá, gente? Aqui o principal, aqui o Napoleão Bonaparte, tá? Ó, Napoleão Bonaparte. Bom, a parte radical da Revolução Francisa durou apenas um ano, mas num ano eles viveram um inferno e tanto que foi chamada essa parte da Revolução de 1789 a 1790 de Era do Terror, fase do terror, do terror jacobino, tá? Bom, e Napoleão, tá, e os girondinos sabiam perfeitamente que eles, como burgueses, né? Claro que o Robespierre e o Napoleão eram todos burgueses, tá, da alta burguesia, endinheirados, eram um pessoal muito rico, né? Então eles sabiam que para se manter a economia funcionando, né, a normalidade da vida, para se manter a normalidade na vida na França, eles precisavam da nobreza e do alto clero. mas de uma forma diferenciada, eles agora como atores, né, atores coadjuvantes no cenário político, tá, gente? Tanto que isso é em 1804, 14 anos depois, o Napoleão, ó, Napoleão se auto coroou. Bom, ele estava naquele momento mandando um duplo recado para o alto clero. Olha, nós precisamos de vocês, a gente quer que vocês voltem de novo à cena, né, à cena política, mas lembre-se bem de quem é que manda agora, ou seja, a burguesia, tá? Então a cerimônia de alto coroação foi muito simbólica, tá? Voltando aqui a falar da Revolução Francesa, ela foi, podendo dizer, o ápice, né, dessas revoluções do pensamento, tá, gente? Era um deslocamento para a razão, né, em detrimento da fé. E a Revolução Francesa, ela materializou tudo isso no campo do real, e não só no campo das ideias, né? Inclusive, a Revolução Francesa mudou para sempre o modo de enxergar o mundo, né, em todo o Ocidente, tá, gente? Música Música